o que estou aqui para começar um novo vídeo aqui do the sims free play no canal do gamer 2 finalmente depois sei lá quanto tempo assim tipo acho que um ou dois natais aí eu vou fazer o tour do chalé da neve finalmente consegui então vamos lá aqui nós já temos a porta algumas pessoas ainda não tem esse chalé mas esse ano eu acho que essa missão ela apareceu acho que a missão da problema da neve que dá justamente o chalé eu vou tirar o zoom para nós vemos a parte externa desse chalé nós temos uma grande área aqui fora que deveria ser para a gente poder ver a vista mas se a gente clicar ele não faz nada mas a gente tem interação com as plantas já porque a gente está na atualização de natal 2019 tá bom então aí teve para poder ter essa interação a gente teria que fazer o evento do jardim é por isso e esse lote ele já está nevando quando eu entrei aqui tá e nós temos aqui umas árvores congeladas então foi diretamente para ela cheguei para lá nós temos uma coisa que os arbustos tá tudo né com neve é bem diferenciado essa árvore tá congelada deixa eu ver aqui a árvore congelada de novo que o nosso negócio de neve eu tô eu fiz para que ele ficasse de dia porque aqui tá de noite aí vocês não veriam nada e olha aqui tem um tipo de cabaninha e eu trouxe algumas pessoas para ficar lá aproveitando acho que eu vou mandar a harley entrar porque a roupa que ela tá numa roupa muito legal para ficar do lado de fora né apesar de ser muito elegante nós vamos entrar aqui nosso chalé foi daqui que veio esse incrível sofá enorme nós temos aqui esse negócio redondo não sei exatamente o que é a gente termina a gente ganha para nossa casa nós temos esse tapete e essa linda lareira enorme lareira do chalé a árvore de natal e eles estão aqui ó tomando tomando alguma coisa juntos nós temos algumas interações aqui tá só que eu não posso fazer não questão aqui deixa eu sair rapidão tá clicando neles que esse é o único casal você tem que esperar pelo parceiro além de cair no sono levando em ar descansar olhos e tirar soneca e com o outro sim você clica e tem duas interações temos tomar chocolate quente e tomar gemada além de pensamentos geek e fantasias geek mas isso é por causa da personalidade dela e não por causa da interação nova então a gente pode colocar tomar chocolate quente também pode ser que essa interação só é tenha vindo também na atualização do café grande e isso não tinha levado em conta vamos continuar aqui mas esse lindo quadro aqui ó essa mesa de jantar eu acho que veio aqui nessa atualização e olha só essa luminária que é enorme a nossa a gente pode ligar e desligar né pixar pixar preto eu acho que eu devia fazer um vídeo sobre os easter eggs do the sims freeplay eu vou começar anotar os easter eggs cara achei que achou um easter egg pixar preto nada mais nada menos do que a luminária da pixar a desenvolvedora do toy story outro quadro ó aqui vê os fornos embutidos e temos essas luzes assim ó um armário de entrada afeta que tiver o quadro e olha só como é a escada e olha só que é o banheiro a fake que veio e eu acho que isso aqui tiver é do spa você quer o spa também chuveiro de bronze do chalé não você quer daqui mesmo isso aqui ela tem lavar as mãos conferir próprio visual e aí a gente tem interação com a toalha não não tem aqui a gente pode ligar a nota divina harley e ela tem se oferecido para fazer o comendo pessoal e vamos subir o andar nós temos outro banheiro aqui aqui no chalé com a pia né e aqui se tem não tem interação tá só meramente ilustre é decorativo é só decorativo agora fala assim é só meramente decorativo e temos uma porta nossa ai que que veio só por causa daquele evento nossa eu fui eu que liguei não ligou só a nota ele liga automática eu acho outro quadro e aí acho que foi eu não me lembro se foi nessa atualização mas acho que foi nessa mesmo que as camas não estão em jumbo o king a jumbo não cama king mas pode ser que não tenha vindo nessa termineu atualização eu não me lembro aqui tem os armários dos eventos armários personalizados você pode ver melhor aqui você acha que é um quarto para um casal um para homem outro para mulher e aí tá vendo o banheiro aqui nem chamei ele foi ele que veio tem outro andar não na verdade aqui é a vista de tudo olha só eu lembro cara aqui nesse nesse essas casas de arquiteto que teve aqui nesse natal 2019 tem uma casa tá bugada e se ela ainda tiver bugada cara vocês vão ver que é muito legal bom então esse aqui é o chalé da neve né porque eu não consegui fazer o vídeo eu não me lembro porque talvez eu tenho que ficar doente não sei mas eu não consegui olha aquele pingente aqui peraí pingente que eu disse que eu tinha que vivendo no que era do do da missão de natal disse que tá aqui eu acho que tinha duas cores até se eu não me engano e pronto eu deixei assim nem com a já tava com a neve eu não sei se eu tinha deixado já vem nesse lote mesmo e eu deixei só de dia com o negócio tem a opção de dizer que você pode tirar botar ou tirar a neve aqui eu espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha com os amigos se inscreva no canal eu espero que vocês tenham gostado finalmente desse tour a não esqueça de checar o nosso parceiro mega chefe que estava usando lives no Facebook o canal dele é dedicado a jogos de corrida dá para ver a lareira daqui nós temos também uma nova playlist chamada curtas da missão semanal onde eu ensino vocês a fazer as tarefas semanais em separado em vídeos curtos e nós temos também a playlist de natal 2019 e natal 2018 eu acho que natal 2017 é só você procurar em playlist no canal a 2019 como ainda estamos nela ela deve ter em destaque caso não a playlist atual do jogo estará em destaque no canal então até lá pessoal até o próximo vídeo